O que eu saio com a galera pra curtir Eu olho em movimento e vou fletando todos por aí De bebê lucro, de sainha, de sortinha, eu sou vidrata Eu logo tô chegando, eu sou o dono do pedaço de cabelo espetado Eu vou, de carro encotado eu tô Meu cheiro junto por na área não tem pra ninguém Se quiser beijinho eu dou, se tiver carente eu vou Eu vou ser grande, macio pra te dar amor Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Sempre que eu saio com a galera pra curtir Eu olho em movimento e vou fletando todas por aí De bebê lucro, de sainha, de sortinha, eu sou vidrata Eu logo tô chegando, eu sou o dono do pedaço de cabelo espetado Eu vou, de carro encotado eu tô Meu cheiro junto por na área não tem pra ninguém Se quiser beijinho eu dou, se tiver carente eu vou Eu vou ser grande, macio pra te dar amor Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso assim, ó Eu vou pegar você, pegar você Até amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Música